Oi gente, estamos aqui em Avatar World e hoje eu vou fazer um vídeo bem legal, vou mostrar onde achar um monte de coisinhas A gente vai começar reiniciando o jogo aqui em cima nas setinhas Gente, o jogo tá em tema de Halloween, olha isso, tudo de Halloween, eu não sei até quando O Halloween é amanhã né gente, deixem aí nos comentários que diz o Halloween, eu nem sei E aqui é essa casa, gente, o que aconteceu com essa casa? Todo mundo falou que ia sair no outro dia e não saiu, até hoje eu tô esperando Essa casa gente, eu acredito que chega agora em novembro Agora gente, em novembro já vai passar né, o Halloween, então eu acredito que essa casa vai vir E eu acredito que vai ser muito maravilhosa Eu vou pôr aqui de noite pra gente ver se vai ficar assustante Meu Deus, tem uma mão ali do nada gente, uma mão E tudo tá de Halloween, bem legal Agora a gente vai colocar de dia de novo Olha isso aqui gente, uma mão aqui, olha isso, meu Deus Tem muitos pacotes aqui gente, pra comprar Eu não posso ficar aqui porque vai ficar um barulho altíssimo Dessa parte do jogo, eu não sei como baixar Mas eu quero muito, muito comprar esse pacote Novo pacote de cachorro Deixem aí nos comentários Deixem aí nos comentários Se vocês acham que eu compro esse pacote Gente, veio muita coisa, olha isso que legal Vem o cachorro, vem as coisinhas Eu acho que eu vou comprar Se vocês comentarem bastante, assistirem bastante Eu vou comprar pra mostrar pra vocês Tem um monte de pacote gente, olha isso Meu Deus do céu, eu só tenho o pacote do bebê Esse pacote gente, eu comprei Ali é em dólares Mas o preço total é bem mais caro Vamos ver aqui o meu pacote de bebês Sim gente, eu comprei Eu comprei esse pacote de bebê Porque eu queria muito ver o que tinha E sim, valeu a pena Porque vem muita coisa Eu já tentei de várias formas No Android, né Que esse celular que eu tô usando é iPhone Não dá pra hackear Então eu tive que comprar Não teve jeito Porém eu também tenho um celular Android E eu já tentei de hackear de todas as formas E não consegui Sempre dá erro, erro no código Não sei porquê Se um dia eu conseguir Aí eu aviso a vocês Mas, gente, vem muita coisa Vale muito a pena Se você tiver condição Ou for pra escolher um pacote Eu escolheria esse Porque olha isso Tem mamadeira Tem um monte de chupeta Olha isso Um monte, um monte, um monte, um monte de chupeta Cadê a minha personagem? Tem tanto tempo que eu não faço rotina Aqui em Avatar Word Que eu nem sei, gente Quem é a minha personagem mais Nem sei se é essa ou se é a outra A gente tem bebê E a gente também tem outros personagens É isso, gente Olha o tanto de coisinha que vem Então vale a pena Mas agora vamos falar Sobre as coisas de bebê De forma gratuita Sim, gente Tem algumas coisas também Que dá pra gente pegar de forma gratuita A gente vai começar indo no hospital Lá tem um monte de coisinha Beço, vamos lá E aqui, gente Fica o hospital Tem um gato ali em cima A gente vai pegar aqui Nossa personagem Vamos pegar ela E antes da gente Concluir a missão aqui Pra fazer o bebê A gente só tem isso Uma chupeta Mamadeira Isso aqui, gente É leite Pra gente pôr dentro da mamadeira Olha isso É bem legal Tem também isso aqui Tudo isso aqui é gratuito Então se você não tiver condição de comprar Tem essa parte que é gratuito Tem também aqui pra enfeitar Essa daqui o bebê não pega, gente Ó Essa daqui é só pra enfeite Porém essa daqui Dá pra colocar na boca do bebê Fralda também pra enfeite Não funciona no bebê Só em criança Nos outros personagens Tudo isso aqui Eu gosto de levar Pra decorar o quartinho Então vale muito a pena Aí Cadê o beço? A gente vai fazer Um personagem de bebê Vamos clicar aqui embaixo E aí vai aparecer o beço Essa parte é boa Porque A gente pode fazer Um monte de bebê E vai ter um monte de becinho Deixa eu mostrar pra vocês Como ter beço infinito A gente vai lá de novo Clica de novo Clica aqui E aí já aparece outro beço Olha isso Dá pra ter beços infinitos Dá pra fazer uns dois quartos Três quartos Aí agora a gente vai Pegar mais algumas coisas grátis Gente Sabe aquele pijama? Eu vou deixar uma foto Aqui no cantinho da tela Onde achar Esse pijama É muito lindo Aqui Gente No lugar Esse lugar aqui É uma estação de trem A gente vai aqui Pra pegar o cartão Pode procurar Que vocês vão achar O cartão é esse aqui Gente Tem vezes que tá aqui em cima Tem vezes que tá aqui embaixo Cadê minha personagem? Vem aqui Vanessa Oi gente Vamos lá Como ter esse pijama? Vou deixar aqui no canto da tela A gente pega aqui o cartão Gente Deixem aí nos comentários Se vocês têm esse pijama Se vocês já conseguiram alguma vez Se vocês sabiam Desse segredinho Pra conseguir ele E aí a gente coloca o cartão aqui Não é toda vez Que vai vir o pijama Vem presentes aleatórios Na verdade Eu ganhei esse Eu ganhei Eu ganhei esse fone de ouvido De unicórnio Gente Tem muito tempo Que eu não consegui aquele pijama Eu nem sei se tem ele ainda Deixem aí nos comentários Se vocês conseguiram ele recentemente Aí a gente vai pegar aqui O nosso fone E levar pra casa Porque ele também é muito Muito maravilhoso Amanhã pode vir de novo Todo dia a gente Pode vir aqui E pegar um presente diferente Eu consegui o pijama algumas vezes Mas depois disso também Eu não consegui mais Então vamos ver o que tem mais Aqui de legal Gente No pet shop Esse pet shop aqui é novo Veio um monte de coisa legal E tem o segredo Que é pra pegar essas roupinhas Qual é o segredo? A gente precisa de uma A gente precisa de uma chave E de um peso Onde achar o peso Que a gente vai colocar aqui dentro A gente vai na escola Vamos lá A gente vem aqui na escola Vamos na escola Vamos indo aqui Aqui gente A gente já tem uma das chaves Que vai abrir um local Que vai pegar as roupinhas Do cachorro Se eu não me engano Vamos pegar aqui Nossa personagem Isso tudo é segredo gente Isso é tudo Coisa pra deixar o jogo Mais legal Pega aqui minha filha Você não vai querer abrir Não é? Pegou gente Vamos lá Agora a gente precisa do peso Pra abrir a outra porta Então vamos procurar esse peso Vamos de escola fora Procurar Dentro desses armários Dentro desses armários Também tem muita coisa legal Tá tudo aqui de ralou Olha isso que legal Tudo isso aqui Dá pra gente pegar Aqui também tem essa chave Gente que eu nem lembro como é Depois eu vou lembrar Pra mostrar pra vocês E a gente vai colocar personagem Pra passar lá pro outro lado Pra gente pegar o peso Vamos minha filha Andi andi Vamos lá gente Aqui O peso aqui Gente aqui o peso Que legal A gente vai levar o peso Cadê a chave? Ela perdeu a chave Eu não acredito nisso Gente cadê a chave? Ela perdeu? Meu Deus do céu A gente vai ficar sem abrir a outra porta Perdeu Bugou Não acredito nisso E vamos lá colocar Já que ela perdeu a outra chave Não sei como Chegamos aqui no pet shop Vamos pegar essa princesa Cadê o peso? Você perdeu a chave Eu nem acredito nisso E aí a gente vai conseguir abrir essa Gente olha isso Isso aqui é pros gatos Vamos buscar um gatinho Esse pet shop é muito perfeito Também se não tiver condição Gente de comprar o pacotinho Que veio A gente vai usar isso aqui Eu mesmo acho que não vou comprar Então a gente vai usar isso aqui Tem muita coisa legal Vou até levar pra minha casa Pra decorar Olha isso Vamos buscar um gato Vamos buscar um gato Meu Deus Eu caí aqui no ninho de cobra Gente olha isso O tamanho do olho dessa cobra Vamos buscar um gatinho Pra gente ver as coisas Tem muita coisa legal Isso aqui gente é tudo gratuito Não precisa baixar mod Não precisa de nada Tudo isso é gratuito E a gente pode até colocar No quarto do nosso bebê Pra fingir que isso aqui é do bebê Olha essa banheirinha rosa Muito linda Vamos buscar um gatinho Vamos lá Gente hamster A gente tem aqui Que fofinho Ele tá dormindo Ele tava dormindo A gente vai levar Pra colocar as roupinhas Eu vou pegar depois Gente Pegamos aqui nosso gatinho Isso aqui dá pra pegar Não dá Vamos pegar também Essa cachorrinha Eu perdi a chave Mas a gente vai conseguir E esse vestidinho Maravilhoso Vamos lá colocar as roupinhas Pra gente finalizar Esse vídeo Gente Deixem aí nos comentários Que tipo de vídeo Vocês querem Se vocês querem rotina Se vocês querem vídeo Falando Deixem aí E agora vamos colocar Eu acho que é do gato Gente É do gato Meu Deus do céu Olha como o gato ficou lindo Nem tanto né gente Nem tanto Vamos colocar a roupinha De abelhinha Ai que fofinho Isso aqui é o que gente Uma coleira Deixa eu pegar aqui Colocamos a coleirinha E ele ficou muito pituquinho Gente aqui tem os platinhos De comida Eu acho que eles comem Não sei Não tem nem comida aqui Não tem nem como ele comer Dá pra gente colocar aqui As carinhas Bonitinha E é isso Gente vou mostrar Só mais uma coisa Pra vocês Pra gente finalizar Esse vídeo Isso aqui é comida Comida pro gato Vamos ver se ele come Sim né gente Porque é comida do gato Ele arranha aqui Sim ele é sapequinha E ele dorme Ai que fofo Momento Momento fofura Olha isso Deixa eu colocar aqui Um coração Dentro do meu olho Gente cadê Olha isso Vou colocar Olha que momento fofura Muito fofinho Isso aqui gente Ele brinca Eu nunca nem explorei Esse pet shop Ai ele brinca Mentira gente Olha isso Que fofura Eu amei Agora eu vou mostrar Só onde achar Uma coisa de criança Pra finalizar Gente Nessa pizzaria aqui Tem uma cadeirinha Pra criança Eu vou fazer rotina E ai eu vou usar Essa cadeirinha Vocês vão perguntar Eu tenho certeza E ela fica aqui sim Ela é muito maravilhosa Gente Isso aqui vai ser o que? Vai ser uma creche Vai ser uma Uma escola O que vai ser isso aqui E sobre a casa Se vocês souberem Quando vai chegar Deixem aí nos comentários Então foi isso gente O vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau tchau Beijo Amo vocês Deixem aí nos comentários Se vocês compraram esse pacote E se vocês querem que eu compre Tchau Beijo